Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso pra gente trazer as novidades do Botafogo nessa sexta-feira para o Clássico contra o Flamengo. Teve treino hoje aberto pra imprensa, Marçal falou em coletiva sobre a partida contra o Flamengo. Observamos aí no treinamento algumas dúvidas, algumas baixas, enfim. Vamos falar sobre isso e também saber, tem jogador que poderia estar sendo integrado nesse elenco, que está no Botafogo B, tem um histórico atual de muitos gols, cadê o cara? Por que eu não uso o cara? Enfim, falar sobre isso, entre outras coisas, agora no Plantão Glorioso. Solta a vinheta, Maicão! Somos mais de 68 mil inscritos aqui no GG, pedimos a sua colaboração, está assistindo esse vídeo e não é inscrito, clica aí e se inscreva no canal de Gante Glorioso, o canal está crescendo, está chegando aí aos pouquinhos, aos 69 mil inscritos, nossa meta é bater os 70, contamos com vocês que curtem o canal, o momento às vezes é de turbulência, mas todos os dias aqui, notícias do Botafogo no GG. Então pedimos o apoio, o like é muito importante, a inscrição também, torne-se membros da família GG, é só clicar aí, seja membro, escolha um pacote, faça parte da nossa família. E está aqui a Bet Nacional, parceira do canal Gigante Glorioso, o link está aí no comentário fixado desse vídeo, aqui na Bet Nacional, que é a maior casa de apostas do Brasil, te paga melhor do que todas as outras. Aqui você não joga, você faz o jogo, a parceira do GG, está o link fixado no comentário do vídeo. E a gente também pede a você, siga a gente lá no Instagram, no Twitter, meu Twitter, do Maico Martins, está aí. E vamos falar de Botafogo porque hoje teve janela aberta para a imprensa, finalmente, né? Janela aberta para a imprensa lá no CT do Lounier. E nós observamos algumas coisas, né? Obviamente que aconteceram lá no CT do Lounier. Marçal, a primeira delas é a coletiva do Marçal. Marçal conversou com a imprensa, falou sobre esse jogo contra o Flamengo que referendou aí aquela frase mais polêmica do Luiz Castro, né? Sobre olhar para baixo, olhar para cima, qual deve ser o olhar do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Botafogo está descendo de posição a cada rodada, né? Não vence, são três empates seguidos. Mas até esses empates foram relativizados pelo lateral Fernando Marçal, que diz que, olhando por um outro ângulo, esses empates também não são tão ruins que o Botafogo tem uma sequência agora que visa ao crescimento. Enfim, palavras são palavras, o vento leva. O que o tempo fixa são vitórias dentro de campo. Então, o que a gente espera dos jogadores é uma vitória no domingo. Marçal falou que o Botafogo tem que olhar para cima, não adianta olhar para baixo, porque olhando para baixo não vai chegar a lugar nenhum. Então, concorda com o professor Luiz Castro, o John Textor também falou isso em live. Então, ele tem essa ideia de que olhar é para cima, que o Botafogo tem condições de chegar em posições melhores no Campeonato Brasileiro, apesar de ter uma sequência muito dura agora, Flamengo e Fortaleza. Mas acredita que clássico dá para se vencer, que o Botafogo já venceu primeiro, ele acompanhou, ele não estava ainda integrado ao elenco, mas vibrou muito. E, inclusive, falou que o Erisson, autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Flamengo no turno, que o Erisson é dúvida. Muita gente colocou o Erisson como baixa para a partida contra o Flamengo no domingo. Mas o Marçal diz que o Erisson está trabalhando, está fazendo um trabalho à parte, e que ainda não é tido como baixa. Mas também não tem presença certa, é dúvida. Isso vai ficar com a decisão do Luiz Castro acerca da escalação ou não do Erisson. A gente não viu o Erisson, não viu o Matheus. O Júnior Santos provavelmente será o centroavante, como foi na partida contra o Juventude. Agora, o único centroavante do elenco, eu acho isso demais. Você tem o Tiquinho Soares, que está ainda recuperando a forma física. Teve uma lesão na partida do Olimpiakos, a última partida do Olimpiakos. Deve estar à disposição para a partida contra o Fortaleza, isso na melhor das hipóteses. E sem o Erisson, sem o Matheus Nascimento, o Botafogo fica só com o Júnior Santos. Tanto que teve que subir o Daniel Cruz para o treinamento de hoje. Agora, a pergunta que eu deixo aqui. O Botafogo trouxe um jogador, um atacante para o time B, que vinha sendo um dos artilheiros da Série D, do Campeonato Brasileiro pelo Bahia de Feira. Um jogador que vinha tendo destaque no Bahia de Feira. Nós fizemos até um vídeo sobre ele aqui, como é um atacante com qualidades. Não tenho nada contra o Daniel Cruz, pelo contrário. Quero que se desenvolva, que brilhe mesmo e tal. Mas não seria mais lógico você trazer um cara, mas será que ele está treinando? Está treinando, ele está jogando. Porque no empate que o Botafogo teve no último amistoso na semana passada, lá na Paraíba, o Janderson estava jogando. Estou falando do Janderson, que veio para o Botafogo, B, como uma aposta. Mas você não tem centroavante nenhum no elenco. Subiu o Daniel Cruz, ok, pode subir. Mas por que também não sobe o Janderson? Pelo menos para a reserva desse jogo. É um cara que já está acostumado com o Campeonato Nacional de Primeira Divisão. Um cara que tem uma história até bacana, hein? A gente já falou, né? O amigo dele, torcedor do Botafogo, ele prometeu que um dia eu jogaria no Botafogo. O amigo falou que ele ia jogar, ele está no Botafogo hoje. Eu já sei. Um cara que já vinha fazendo gols com ritmo de jogo, partidas difíceis, campos ruins. Por que não sobe o cara para treinar com os profissionais, a preferência pelo Daniel Cruz? E aí não tem desculpa de, ah, porque está sem ritmo de jogo. Jogou semana passada com o Botafogo sub-2010. Está lá na escalação. Então eu não entendo o motivo pelo qual esse jogador não pode vir para treinar com os profissionais. Já que não tem tu, vai tu mesmo. Mas nem o tu mesmo está sendo colocado aí para treinar. Deve haver aí as motivações do Luiz Castro. Eu não vou falar. Essa semana não vou entrar em conflito com o modus operandi do treinador português. O Marçal também falou de uma situação interessante, que é reeditar a dupla com o Rafael. Eu não sei se isso foi uma deixa, dizendo que o Rafael vai ser o titular da partida contra o Flamengo no domingo. Mas que ele está muito satisfeito, que quando o Rafael faz um movimento ele já faz o dele, porque ele já sabe o que o Rafael vai fazer, já tem o entrosamento da época de Lyon e tal. Isso é muito positivo, muito bom para o Botafogo. Não sei se isso é um indício de que o Rafael começa a partida. Até porque, vocês sabem, a imprensa só tem acesso ali a 15 minutos. As primeiras atividades no campo de treinamento do Botafogo, coletivo mesmo, as definições, a gente não vê. A imprensa não tem esse espaço ali no Botafogo. Então, Marçal, dessas declarações, posso dizer que concordo com alguma parte delas. A questão do olhar para baixo, acho que é uma perspectiva que se adota dentro do Botafogo. Só espero que essa perspectiva não signifique cegueira com a realidade. Porque o atual momento é o momento do Botafogo conquistar pontos para se livrar das posições inferiores. Olhar para cima, olhar para coisa melhor, G8, G10, isso aí eu já acho que é mais para frente. Não adianta você pensar nesse momento nisso, sendo que lá embaixo a situação é que está apertando. A gente está descendo a cada rodada, descendo posição. Então, torcer para o Botafogo conseguir fazer o que o Marçal falou aí. Um bom jogo contra o Flamengo, um jogo equilibrado e que o Botafogo possa vencer essa partida. Para aqueles que são viúvas de Vitinho, eu não tenho a menor vontade de ver Vitinho no Botafogo. Acho que foi até muito ingrato. Lembro uma entrevista dele, deprimente, né? Botafogo Internacional em 2016. Botafogo venceu o Internacional por 1x0 lá na Arena da Ilha. Aliás, a portuguesa está próxima de subir. Está uma vitória, hein? Subir para a Série C. Portuguesa, a nossa lusa da Ilha, né? O Vitinho, ao final do jogo, declarou que é o Botafogo só roubado mesmo para vencer. É o tipo de declaração que, desnecessária, demonstra ingratidão. Poderia ter dado uma declaração mais respeitosa. E se declarou torcedor do rival, eu não sei de onde surgem essas viúvas de Vitinho. Eu não sou. Respeito quem é. Mas, para quem gosta de ver pelo em ovo, Vitinho não está relacionado, não será relacionado para essa partida contra o Botafogo, né? O Flamengo não pretende ficar com o jogador. Vai ter que arrumar outra senda aí para atuar, né? Que eu espero que não seja aqui. Nada contra o Vitinho, nem contra o futebol do Vitinho. Mas vale a pena ver de novo. Tem que ser um vale a pena, muito top de linha, para desequilibrar. Não é o caso do Vitinho, que nunca desequilibrou pelas bandas de lá. Está certo? Meus amigos, plantão curtinho para a gente falar só de Botafogo e Flamengo. A não ser que tenha alguma notícia muito diferente disso, a gente vai deixar de falar dos preparativos para esse Botafogo e Flamengo. Fico de verdade na expectativa de que o Erisson possa atuar, mesmo que seja no banco. É um jogador importante. Tem um histórico de marcar gols em clássico. Isso é importante. Isso vai para o jogo. Isso entra no campo, né? E estou confiando no Júnior Santos também, né? Que provavelmente é o titular. Espero, como falei ontem, que as bolas que não entraram contra o Juventude balancem a rede nessa partida contra o Flamengo e a gente inicie o processo de derrocada dos nossos rivais. Está certo? Bom, meus amigos, um plantão glorioso curtinho aqui, realmente falando mais dos preparativos dessa partida contra o Flamengo. A não ser que venha uma notícia muito diferente e relevante, né? Nós deixaremos de falar dos preparativos da partida de domingo às 18 horas no estádio Newton Santos, o clássico da rivalidade. Torço muito para que o Erisson possa jogar. O cara tem cheiro de gol em clássico, tem vontade de jogar. É o cara que deixa tudo dentro de campo, tem suas limitações, mas contra o Flamengo fez o gol da vitória e isso entra em campo. Isso entra em campo, é o Mr. Clássico, é o Mr. Clássico. Isso entra em campo, pode ser relevante para o Botafogo. Torço muito para que o Erisson possa estar relacionado para essa partida. Nem que comece no banco de reservas, torço muito para que ele esteja relacionado para essa partida. Faço muito voto e acredito até o final que ele possa estar lá. E que o Júnior Santos marque os gols que perdeu contra o Juventude, que ele possa balançar as redes contra o Flamengo nesse domingo. E a gente tem uma vitória que possa ser o início, finalmente, da nossa arrancada nesse retorno e o início da derrocada do lado de lá, tá certo? Mas não tem nada a ver com o lado de lá. O negócio é que aqui é Botafogo, é por isso que eu peço o seu like. Quando você dá o like, você nos ajuda a chegar na meta. Nossa meta é chegar a 70 mil inscritos. Falta pouco aí para 69, eu peço a você se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Tá aqui a Bet Nacional, o link no comentário fixado desse vídeo, que é a nossa parceira. Eu espero que também seja a sua parceira nesse fim de semana de Campeonato Brasileiro com boas apostas, tá certo? Gigante e glorioso aqui é Botafogo. Um abraço, saudações alvinegras. Fui!